Olá pessoal, me chamo Osney, faço parte da Equipe Trader. O nosso site é o www.equipetrader.com.br Você pode mandar suas dúvidas para o nosso e-mail atendimento.com.br Pessoal, hoje uma dúvida bem bacana. Na verdade, muitas perguntas desse tipo me chegam por e-mail e também no Facebook. Osney, uma dica de um papel para eu comprar, para que eu fique uns 15 dias e ganhe dinheiro? Vejam só a pergunta que me fazem. Poxa, eu gostaria muito de saber disso sempre e poder dar dica para todo mundo, inclusive eu também operar dessa forma, ficar comprado 15 dias com papel e ganhar bastante dinheiro. Vejam só, nós não trabalhamos dessa forma. Já aconteceu um episódio e eu falei, ó, esse papel, estou comprando a X reais, acredito que vai chegar a tanto. O papel começou a cair, eu estopei a operação, saí, rapidamente estanquei o prejuízo. Passaram alguns dias, ô Osney, aquele papel que você falou que você ia comprar, que você comprou, pô, caiu 50% e ainda estou com ele. Eita, está vendo? Olha só. Porque não tem conhecimento, porque não estudou com a gente, não conhece o nosso método, ficou comprado o papel, mas quando eu estava lá com 3, 4% de prejuízo na operação, eu tirei meu time de campo. Então vejam só, como foi prejudicial, só queria a dica. E a análise técnica, ela não funciona bem assim. Na verdade, pessoal, nós trabalhamos muito com oportunidade versus risco. Imagine só você, né? Eu lhe convido para ser meu sócio em uma oficina de pranchas de esqui. Aqui no Brasil, lhe convido para ser meu sócio em uma oficina de pranchas de esqui. Poxa Osney, mas peraí, gente, no Brasil nem me vá neva, né? Algumas cidades no extremo sul do Brasil, cai neve, mas nada que dê para esquiar, sem chance no Brasil. Não, mas peraí, quem sabe futuramente nós possamos exportar os nossos serviços para outros países que tem a possibilidade de esquiar na neve, mas você vai entrar com investimento pequeno, só preciso comprar algumas ferramentas, mil reais, o investimento inicial para você se tornar o meu sócio. Opa, mil reais? Acho que mil reais até dá para encarar. As chances de dar certo isso aqui no Brasil são pequenas, mas o seu investimento é pequeno. É isso que a gente deve levar em consideração. Se você está investindo mil reais nesse negócio, tudo bem que as chances são pequenas, mas se der tudo errado, você vai perder mil reais. Beleza, acabou, não deu certo, deixa para lá. Os gráficos vão inibir as operações como essas. Peraí, Osney, é muito difícil que isso dê certo aqui no Brasil. Os gráficos vão dizer isso para a gente. Olha, é muito difícil que esse papel comece a subir. Pode até ser que dê certo, pode até ser que suba, mas nesse momento é difícil que suba. Ok? Então, daí os gráficos vão dizer para a gente. Olha, nesse momento pode ser que dê certo essa operação. A probabilidade do papel subir agora existe, é grande. E daí nós vamos, então, perceber o risco da operação. Quanto é que eu vou ter que pagar se der errado? Eu sei que existe a possibilidade de subir, a probabilidade é grande, mas se não subir. Quanto é que eu vou ter que pagar? Então, quanto é que eu tenho que perder para entender que não vai dar certo? Aí que está o grande segredo do mercado. A partir do momento que você sabe, através do seu método, através dos gráficos, olha só, não é que você acha ou que você determina. O seu método, os gráficos vão lhe dizer, olha, o momento é bom, existe oportunidade, só que se não for agora, se não subir, chegando a tantos reais, caia fora, porque não tem mais condições, ou são mínimas as condições de que dê certo essa operação. Então é interessante que você compre perto desse local, para que você corra um pequeno risco, para que você invista pouco. E vejam só, pessoal, nós não estaremos fazendo uma operação como essa que eu disse para vocês. Uma oficina de esqui no Brasil, que nem nevar não neva. O gráfico vai dizer isso. Mas o risco é interessante. De repente, nessa condição, de ser meu sócio nessa empresa, vale até a pena, é só mil reais, quer dizer. Não é só mil reais, mas poxa, é mil reais. Vai que dá certo, o Osney vira um exímio consertador de pranchas de esqui, e começa a exportar o seu serviço para a Suíça. Enfim, para onde neva? De repente dá certo, nós somos sócios de um grande negócio. Ok? Mas, não que seja provável. Aí são os gráficos que vão dizer, é provável ou não é. Mas essa questão de oportunidade e risco sempre deve existir. Se não existir, não serve a operação para a gente. Ok? Agradeço a todos vocês. Convido, inclusive, a participar conosco diariamente às 17h30 do nosso encontro diário. É gratuito, é só acessar o nosso site. Gratuito para todos aqueles que querem participar. Não precisa ser cliente de corretora, não precisa ter comprado curso em DVD. Se quiser aprender, se quiser operar conosco, é só entrar no nosso site diariamente às 17h30. Seja bem-vindo. Um abraço a todos vocês. Quem gostou também pode curtir o nosso vídeo. Logo abaixo no YouTube tem a opção de curtir. Se não gostou também, quiser negativar, fazer o quê? Se inscreva em nosso canal e participe conosco diariamente. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.